Música Revo, revo na pina sua cara Pina sua cara Hoje eu vou jogar pina sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara Então, eu vou jogar o leste Lula 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 Ale Lula Lula Tá doida pra beijar, não vou falar E tá livre, leve e sobra Que hoje eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara É bom, é bom, é bom, é bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você repara, mas não dispara Bem na sua cara Você é chugada, mas não dispara Bem na sua cara Você é chugada, mas não dispara Bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de obesidade Bem na sua cara Bem na sua cara Tchau.